Beleza, pessoal? Estou com mais um aparelho que eu comprei lá na Trocafone, em condição Outlet. Você vem ao objetivo aqui, nesse unboxing. Eu já vou abrir a embalagem aqui sem muita enrolação. Está aqui o aparelho. Aquela etiquetazinha preta que indica a categoria. O modelo é o Galaxy S10 Plus, branco Prisma. Esse aqui eu vou começar pela parte de trás. Cara, tá bonito. E aí? Código de identificação, né? Departes dessa etiqueta aqui, tem um código de identificação do aparelho, né? Geralmente, quando o vidro não é original, tem umas letras diferentes aqui. Esse aqui, possivelmente, o vidro traseiro é original. A lateral tem umas marcadinhas de uso, mas bem suave. Esse aqui, geralmente, é da capinha, né? Entra a terra pra dentro e acontece muito com os meus aparelhos, pelo menos. O cara mora na zona rural. Nada, assim, assustador ou amassado, né? Só uns raladinhos de leve na carcaça lateral. Beleza, a gente viu o lateral. Agora vamos ver a tela, o vidro da tela. Cara, tem uns raladinhos aqui, né? Acho que o cara que usava, a pessoa que usava, era um pouquinho descuidada ou usava sem película, né? Tem umas marcas nítidas de arranhões aqui no vidro. Se você arrastar a unha, chega a travar aqui no arranhão. Deixa eu ver, tem mais aqui embaixo outros arranhões. Mas, assim, o bom quando o aparelho vem com a carcaça um pouco desgastada, a tela quase sempre vem boa, né? Vamos ver se isso vai acontecer com o Galaxy S10 Plus aqui. Eu vou ligar o aparelho. Rufa os tombores aí. Basta vir mancha preta aí. É paia, porque eu já comprei alguns modelos aqui, o Galaxy S10 Plus, e a maioria vem com pontos pretos na tela. Se esse não vier, olha só, pessoal. E a teoria parece que se concretizou. O aparelho veio com a carcaça um pouco desgastada, a tela um pouco arranhada. Mas, em compensação, as marcas de burn-in, que é muito comum em modelos dessa categoria, vieram bem poucas. E outro detalhe, esse modelo aqui, o Galaxy S10, costuma vir com pontos pretos na tela, como se fosse o toche já danificado, tá ligado? E esse não veio. Então, acredito que foi sorte e também uma boa compra. Eu vou terminar de iniciar o aparelho pra gente fazer alguns testes aqui de tela, câmera, alto-falante. Tem uma marca de burn-in aqui, o botão home está marcado na tela. Aqui na parte superior tem outras marcas de burn-in, mas estão bem leves. Até o que estou com o aparelho aqui na mão é difícil perceber. Pronto, o aparelho terminou de inicializar. Vou abrir a câmera aqui pra gente ver como é que está. Cara, está de boa. Câmera frontal também. Ok. Eu tinha até esquecido de mostrar o vidro da câmera, né? Mas está bem íntegro aí. Sem ralado. Este modelo aqui é equipado com o Exxon, né? Diferentemente do S9 Plus. Que veio com o Snap Dragon. Vou testar a tela do aparelho pra ver. Está aquele códigozinho pra testar a tela do aparelho. Beleza. Vamos fazer o teste assim básico. Ok. Teste finalizado. E vou testar também o alto-falante aqui rapidão. Vou executar aqui um áudio rapidão pra gente testar os alto-falantes. Alto-falante superior. Alto-falante inferior. É, o áudio está bem limpo e foi uma compra também satisfatória. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Tamo junto. Falou. Valeu.